Sertão das capoeiras, encorajado vaqueiro, amigo do fazendeiro E protetor do seu gado, corre no mato fechado Parece até que é de mola, pulando igual uma bola Entra na mata fechada, minha caneta é enxada O sertão é minha escola, minha caneta é enxada O sertão é minha escola E essa vai também para os sertanejos De ferra, sua mão me falou Entre este menino, aprendendo com papai O burro bravo só cai Aquele que for subir, não quis do mundo sair Para não perder esmola, o mundo é uma gaiola Com a porta escancarada, minha caneta é enxada O sertão é minha escola O tempo é o ar no açude, cantando pra natureza Digo com toda firmeza, meu nordeste é meu encanto A seca causa o espanto, mas isso não me amola Eu sou o bispo da cola, grudado nessa morada Minha caneta é enxada, o sertão é minha escola O meu cavalista velho, nem por isso eu abandono Eu sempre fui o seu nono, ele sempre me ajudou Foi o maior corredor Não estou sendo gabola, meu pensamento decola Quando vejo vaquejada, minha caneta é enxada O sertão é minha escola Fiquei longe do sertão Fiquei ir pra cidade Mas bateu uma saudade Repentina do sertão Pra deixar o meu torrão Eu toda vida fui mole O meu coração se mole Longe da terra em amada Minha caneta é enxada O sertão é minha escola Meu sertão das capoeiras Encorajado vaqueijo Amigo do fazendeiro E protetor do seu gato Corre no mato fechado Parece até que é de mola Pulando igual uma bola Entra na mata fechada Minha caneta é enxada O sertão é minha escola Minha caneta é enxada O sertão é minha escola Minha caneta é enxada O sertão é minha escola